Olá pessoal, eu sou a professora Thais Iguzatti, vou conversar com vocês hoje sobre processos ecológicos na produção de alimentos e organização social. Essa aula vai acontecer a partir de uma experiência prática desenvolvida num território conhecido como Encostas da Serra Geral de Santa Catarina, experiência que eu participei como agrônoma durante duas décadas praticamente e da qual muitos outros colegas da UFSS que participam e participaram como pesquisadores. Então, para nos orientar nesse debate de hoje, eu pensei numa pergunta de orientação, que é uma questão que sempre me chama, me desperta interesse quando eu discuto permacultura, como que a permacultura vem participando, pode participar de um compromisso com o desenvolvimento sustentável dos territórios, onde as unidades de vida estão inseridas. Então, vocês vão ver ao longo dessa aula que eu vou apresentar a experiência, vão aparecer ali alguns princípios da permacultura que eu entendo estarem presentes nesses diferentes momentos dessa experiência. Essa imagem que vocês podem visualizar aí à esquerda é uma imagem do paredão da encosta da Serra Geral de Santa Catarina, o que dá nome, então, a esse território. Bom, quais são algumas características que caracterizam, algumas características que a gente pode identificar nesse território? O mapa nos mostra, então, Santa Rosa de Lima, que é o município sede desse processo, é um município que tem pouco mais de 2 mil habitantes, ao lado nós temos Anitápolis, São Bonifácio, São Martinho, Rio Fortuna, Urubici, municípios limítrofes, é uma região sudeste ali do estado de Santa Catarina, e é uma região bem importante, a gente tem, a gente fala que é uma região de corredor ecológico, porque ela está situada entre o Parque Nacional de São Joaquim e o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, então, é uma região de muita importância do ponto de vista ambiental, e ela se caracteriza, então, pela presença marcante da agricultura familiar em todos os municípios ali, a principal atividade econômica da maioria desses municípios é a agricultura desse porte familiar, inclusive, é uma característica do estado de Santa Catarina, mas as unidades familiares, do ponto de vista da área, da superfície, são unidades pequenas, e também o relevo bastante acidentado, que também dificulta e limita bastante o desenvolvimento das atividades agrícolas e pecuárias. São pequenos municípios, como eu falei, Santa Rosa, 2 mil habitantes, Aritápolos, 3 mil e tantos, São Martinho, São Bonifácio, eles ficam aí nessa faixa de 2.500 até 5 mil habitantes. Então, municípios pequenos, e aí a gente precisa lembrar da dificuldade que a gente tem do ponto de vista da classificação desses municípios. O IBGE, ele considera que a área central dos municípios classifica como urbana, então, aqueles municípios ali, para dados estatísticos, são considerados como habitantes de áreas urbanas, e os moradores, então, fora do limite da área central, sem nenhum rurais. Vários autores, como Ricardo Abramová e José Lida Veiga, já há muito tempo discutem as implicações desse equívoco de classificação. Então, eles dizem que outros fatores precisariam ser levados em conta, por exemplo, a densidade demográfica, a proximidade ou a localização desses municípios próximos a centros urbanos realmente inequívocos, e outros critérios, né? Isso, esse debate aí nos faz entender que esses municípios, esse território das encostas da Serra Geral, se caracteriza como um território rural, e aqueles habitantes ali deveriam ser classificados como moradores, então, habitantes de municípios rurais. Isso tem uma, como eu falei, uma implicação do ponto de vista de políticas públicas, né? Educação, por exemplo, a classificação de uma escola como escola urbana ou escola do campo, daí decorrem também a possibilidade ou não de acesso à política. Certamente moradores de área urbana, muito urbanizadas, tem uma série de demandas específicas, diferentes daquelas de municípios das áreas rurais. Então, esse território, como eu falei, se caracteriza pela ruralidade e também pela presença de recursos naturais e culturais bastante abundantes e relevantes. Como eu falei do ponto de vista natural, é um corredor ecológico, ali estão muitas, é um território riquíssimo do ponto de vista das nascentes de água, que abastecem a bacia do Cubatão, também a bacia do Braço do Norte, ali é um divisor, né? Tanto para um lado como para o outro. E do ponto de vista cultural, um território também com práticas, com manifestações históricas muito ricas e ainda preservadas. A gente pode lembrar que ali a gente tem bastante imigrantes alemães, alguns italianos, os remanescentes ali, né? Mais para o litoral dos quilombolas, os indígenas, então um caldo cultural bastante rico e bastante importante para a construção de um processo de desenvolvimento territorial, como nós vamos discutir aqui. Em meados da década de 90, então, uma parte dos atores locais ali começa no território a fazer uma análise de cenário, a discutir o que vinha acontecendo no território, que se materializava como uma crise, uma crise econômica, social, ambiental. As imagens ali, elas ilustram, tentam resumir pontos que a gente considera centrais nessa crise. Então, a gente tinha uma produção baseada na suinocultura, no porco banha, lá pela década de 50, até final dos anos 50, início dos anos 60, era aquele porco, porco macau, que era, então, direcionado para a produção de banha. O que acontece? Com o começo da entrada no mercado do óleo de soja e também o direcionamento da produção de suínos para a carne, com o processo de integração, essa produção que era a principal produção para a geração de renda monetária no território, ela vivencia uma crise e praticamente se extingue. E os agricultores, então, vão substituindo gradativamente essa produção de suínos para a produção de fumo. Ela entra muito forte no território, claro, com outras atividades, a bovinocultura leiteira, algumas outras atividades, e a produção de carvão vegetal. Carvão, no início, principalmente a partir da floresta, da mata nativa, e num segundo momento, a partir já da mata de recomposição, mas também dos reflorestamentos. Então, entra a fumicultura, e com a fumicultura, todo o pacote, financiamento, veneno, dependência da empresa, enfim, não vamos aqui nos estender muito sobre isso. E com relação ao carvão vegetal, a legislação ambiental vai apertando o cerco dos agricultores, muitos se enfrentam com problemas com multas ambientais. Isso vai gerando e ampliando no território um cenário de uma forte crise. Como eu falei, uma crise em todos esses segmentos, econômico, social, mas também ambiental. Então, se instala nos anos 90, quando começa esse debate, fruto desse cenário aí, dessa mudança rápida que eu comentei, um processo de regressão econômico-produtiva bastante grande, que se materializa com a evasão, o êxodo, principalmente de jovens e mulheres, problemas ambientais muito significativos, e a gente vai ver, inclusive, dada a importância desse território e a necessidade que deveria haver ali de uma preocupação maior de preservação, de salvaguarda, ao contrário, os recursos naturais cada vez mais sendo explorados de forma, inclusive, indiscriminada, né? Por exemplo, na sequência aí do, na esteira da degradação ambiental, por exemplo, aparecem as pequenas centrais hidrelétricas no rio Braço do Norte, ali que começa em Rancho Queimado e vai descendo até o município mesmo, Braço do Norte, são oito pequenas centrais hidrelétricas projetadas, eu não tenho certeza, mas eu acho que todas, inclusive, já implementadas. Então, imaginem vocês o impacto na vida do rio, na floresta, em todo o ecossistema ali. E esse conjunto de problemas vai levar a um isolamento do território. A gente tem, a partir dos anos 60, ali o processo de construção da BR-101 e da BR-282, e o território, ele fica incrustado entre essas duas importantes rodovias, o acesso, então, aos municípios somente pela SC, que é uma SC em área de montanha, super estrada de terra não pavimentada, super perigosa. Então, realmente, todo esse contexto, esse cenário, leva a um isolamento desses municípios e uma fuga, digamos assim, de muitas pessoas. E aí, então, se inicia esse processo de reflexão, o marco vai ser ali em 1996, mas o processo começa em 92, mais para frente eu vou falar, com um movimento de pessoas que tinham nascido em Santa Rosa de Lima, pesquisadores, e empreendedores, com agricultores locais e outros atores, e eles começaram a se perguntar, então, qual seria, dado esse cenário, os números, o contexto que se apresentava, qual seria o futuro para o município de Santa Rosa de Lima e para o território se as coisas não mudassem. Lembrando que é interessante, essas pessoas que eu citei, principalmente ali, pesquisadores, os empreendedores que se mobilizaram, saíram, mais os familiares, parte dos familiares, no caso do professor Wilson Schmidt, inclusive, que é o fundador, que foi o fundador da Greco, inclusive o pai, a mãe, os irmãos todos continuaram morando, vivendo, trabalhando nesse município. E, durante muitos anos, essas pessoas que ficaram, foram responsáveis pela subsistência dos que saíram na cidade, enviando dinheiro, produtos para venderem lá em Florianópolis ou para onde eles foram, não importa. Então, veja, a preocupação era, além do amor à terra natal, a preocupação com as gerações que estavam lá, com os jovens, com as crianças, no sentido de oferecer uma oportunidade de construir um cenário que permitisse a continuidade. E a pergunta que se fazia é como resistir, que estratégias que poderiam permitir, então, a resistência e a eliminar, e encontrar alternativas para a eliminação da agricultura familiar, que era o que vinha acontecendo. Então, o cenário era esse daí que as fotos, das fotos. As três fotos da esquerda, elas mostram, então, ali no início dos anos 90, o fumo entrando na casa das pessoas, todas as áreas, ainda mais esse território, que é um território bastante montanhoso, toda a área plana, um pouquinho mais plana, era completamente aproveitada para o fumo. E o fumo entra ainda, porque ainda está presente, dentro da casa das pessoas. Como eu mencionei, as estradas bastante precárias, perigosas, em períodos de chuva, inclusive, ficavam intransitáveis, e não só a estrada. É importante quando a gente vai analisar o processo de desenvolvimento, todos esses desafios, né? Então, a foto ali do agricultor, o Jorginho, que, aliás, é um exemplo de permacultor, era o acesso até então à propriedade dele, somente a pé, o carro não chegava, a maior parte do período do tempo, nesse momento, aí, carros não conseguiam chegar. Então, imagine, como pensar em ações, em atividades, como responder ao desafio, sabendo que o acesso ao município é tão precário, aos municípios, porque isso não era só para Santa Rosa, Anitápolis, não tinha acesso asfáltico, Rio Fortuna, por um lado sim, por outro lado não, São Bonifácio não tinha asfalto nesse período, então, como pensar um processo de desenvolvimento quando, para sair a produção dos agricultores ou para outras atividades, você não tem estrada, não tinha telefone, internet nem se fala, nem para, se para chegar no município era uma novela, para chegar à casa do agricultor, então, nem se fala. Então, realmente, era um contexto bastante desafiador. E o que se dizia é que muitos, muitas pessoas falavam isso, né, a agricultura familiar, ela não, e ainda mais nesses contextos, ela não pode ser competitiva, não há futuro, não tem como viabilizar um agricultor nesse contexto, com uma pequena área de terra, não é viável. então, como inverter isso, inverter essa tendência, como transformar essas imagens da esquerda nas imagens da direita, com produção orgânica, mesa farta, ciclistas, né, uma outra, uma outra forma de valorização do território, da paisagem, que não é essa aí do fumo entrando para dentro das casas. Então, o marco, mais que confraternizar, sonhar, porque o marco desse processo de reflexão, ele se dá, então, numa festa, Guimis Fest, em 1992, que era, Guimis é um prato típico de Santa Rosa de Lima, um prato da culinária alemã, basicamente, batata, couve, carne de porco defumada, era o prato de domingo das famílias, as famílias faziam esse prato, enrolavam num cobertor, iam para a missa e, quando voltavam, o prato, ele ainda estava quente, era o prato de domingo, estava presente em todas as casas. Então, essa festa que foi criada, ela buscava promover o encontro dos que saíram com os que ficaram. E esse encontro, além de confraternizar, por isso o título do slide, sonhar com outro futuro para aquele lugar, convidar essas pessoas que tiveram a oportunidade de sair para pensar estratégias para aqueles que ficaram. E aí, o que se discutia era, mas de que competitividade nós estamos falando? Ela vai ser individual, como apregou a agricultura atual, atual à época, que se dizia moderna, ou que se diz ainda em alguns casos moderna, você tem que ser muito competitivo, o melhor, a tua roça de milho tem que ser a melhor, você tem que ter o melhor trator, ou a gente vai trabalhar de forma solidária, buscando coletivamente, inclusive territorialmente, entre municípios, porque isso era outro ponto pacífico nas discussões, dificilmente um município desses pequeno, dois mil habitantes, vai conseguir reivindicar sozinho políticas públicas, e os problemas são muito semelhantes entre os municípios, então eles precisavam também, do ponto de vista do território, do coletivo de municípios, se organizar para demandar, então, melhorias, digamos assim, para aquilo que eles haviam, estavam mapeando como dificuldades, então quais foram as principais estratégias adotadas por esses, esse coletivo, os que saíram com os que ficaram, orientar o trabalho pela cooperação e pela solidariedade, buscar outra forma de produzir que não há com veneno, então a meta era a agroecologia, trabalhar com metodologias participativas, buscando a construção coletiva de conhecimento, o resgate dos saberes tradicionais, buscando realmente com que as estratégias para desenvolvimento de diferentes processos e projetos que se sucederam fossem construídos pelo coletivo, pelo coletivo envolvido de agricultores, técnicos e pessoas de fora. E aí, um outro ponto bem importante era a qualidade. E aí, eu queria fazer um parênteses aqui, uma aspas, a gente falava em qualidade objetiva e qualidade de reputação. O que que seria qualidade objetiva? Qualidade objetiva seria o cumprimento, digamos assim, as regras sanitárias, garantia a qualidade organoléptica dos alimentos, que ele pudesse ser consumido por qualquer pessoa, pelos locais, mas também por consumidores nos centros urbanos e que fosse saboroso, garantisse a qualidade nutricional, o prazo de validade e tudo mais. Mas tinha também o que a gente chama de qualidade de reputação, que seriam elementos que são próprios daquele lugar, ou seja, os produtos eles tinham, eles não podiam ser produtos genéricos, tinham que estar atrelados àquele lugar, aquele chão, aquelas pessoas, aquela forma de saber, então, se trabalhava muito nesse sentido, da qualidade objetiva e da qualidade de reputação. Queria chamar atenção, por exemplo, como que isso vai se materializando no desenvolvimento do processo. Então, depois eu vou, logo nos próximos slides eu vou falar da Agreco, mas aqui a gente tem à direita alguns dos produtos da rede Agreco. Se vocês observarem, por exemplo, o rótulo do produto, a parte superior ele é todo irregular, é uma sutileza, mas é uma sutileza que faz referência ao paredão da encosta da Serra Geral. E assim, em vários momentos ali dos produtos, desde o rótulo da apresentação, se buscou fazer isso, trazer aquele, aquela questão da reputação relacionada às encostas da Serra Geral. Finalmente, se sabia que era necessário o desenvolvimento de novas atividades, então, se pautou a transformação dos produtos, as pequenas agroindústrias que gerou um grande projeto que hoje, atualmente, a gente diz que foi o êxito do projeto, mas também um ponto de fracasso para a gente conversar mais para frente também, e um projeto de diversificação das atividades com a implantação de uma nova atividade nas unidades que era o acolhimento, o turismo, o agroturismo. Só para comentar também, essa foto do portal, aí, quando a gente fala de construção de território, essa foto, ela expressa a fotografia de um determinado momento que já espelha um caminhar aí da transformação daquele cenário ruim, então, veja, a estrada já está asfaltada, ainda tem estrada de chão entre a Itália e Santa Rosa, mas se avançou um pouco na melhoria, no alargamento e um pequeno trecho foi asfaltado, mas o slogan é Santa Rosa de Lima, capital catarinense da agroecologia e ali se expressam ao lado, não dá para ver nas imagens, mais a natureza sendo preservada, a produção orgânica, então, uma mudança de paradigma, digamos assim, para aqueles que falavam que dali só se ia embora. Então, eu queria fazer aqui uma síntese do que significou esse processo de construção e desenvolvimento territorial. em 96, então, deu-se a fundação da Agreco, foi a primeira entidade que foi fundada, fruto desse processo de reflexão, Associação dos Agricultores Ecologistas das Encostas da Serra Geral. O que acontece? A Agreco, em um slide anterior, eu falei que participou desse, participaram desse processo de reflexão pesquisadores e empreendedores. Um dos empreendedores ativos nesse momento aí era o senhor Egídio Lox, o seu Egídio, ele era, à época, proprietário de um supermercado, de uma rede de supermercados de porte mediano aqui na Grande Florianópolis, supermercado Santa Mônica, e esse empreendedor, então, ele lança na festa de congratulamento lá na Gimmies Fest, o desafio para os agricultores de Santa Rosa de Lima, a produção orgânica, dizendo que ele poderia, então, garantir de hortifrutis, que ele poderia, então, garantir a venda no seu mercado. Então, essa, esse, é importante a gente, para quem não vivenciou esse tempo, fazer um esforço de voltar lá em 1996, duas, mais de duas décadas atrás, a produção orgânica, ela estava começando, e você não encontrava ainda nos supermercados aqui em Florianópolis, itens orgânicos, praticamente, era inexistente, e o seu Egídio, ele era presidente da Associação de Supermercadistas de Santa Catarina, e eles haviam visto na Europa esse movimento da inclusão dos orgânicos nas cadeias de supermercado, e um setor que todos os estudos mostravam que ia crescer muito, então, ele viu ali também uma oportunidade de envolvimento dos agricultores nesse nicho, que era um nicho realmente novo e descoberto. Então, a Greco, ela surge com esse objetivo, 12 famílias em 1996 se reúnem para produzir principalmente verduras para serem comercializadas em Florianópolis. Contexto, para o caminhão de alface, alface, brócolis, enfim, outros itens, chegar em Florianópolis eram 120 quilômetros, sendo 50 quilômetros, 59 em estrada muito ruim. Então, logo na sequência, ali no ano seguinte, principalmente a partir de 98, muitos produtores mais próximos da Grande Florianópolis, situados no entorno aqui de Florianópolis, começam a produzir orgânico e oferecer uma possibilidade de entrega com preço mais baixo, produtos mais frescos, e se coloque, então, como uma concorrência para os produtores da Greco. Aliado a isso, o supermercado ali, Santa Mônica, 99, 2000, entra numa crise e depois vai chegar a falência, fechar as portas. Mas, esse ponto é importante porque explica, acho que esses dois elementos ajudam a explicar a opção da Greco que é muito criticada em todos os movimentos ecologistas de colocar a sua produção ou parte dela, principalmente, nas redes do supermercado. Se deu por uma condição facilitada e especial de uma pessoa que era do município e que permitiu, então, isso daí. Além disso, a condição de pequenos municípios isolados, distantes da Grande Florianópolis, também trazia um elemento de dificuldade. Como vender se os municípios não ofereciam um mercado? Não era possível vender a comercialização, comercializar a produção deles dentro dos seus municípios e eles estavam tão longe, um caminhão de alface, não pago frete, né? Então, a opção pelo mercado, ela se dá para viabilizar também o escoamento de um conjunto, de um valor maior, de um volume maior de produção. Bom, a Greco, ela vai se deparar, então, com dificuldades dos agricultores em conseguir financiamento, crédito, para melhoria das suas propriedades, para equipamento, para viabilizar ali a transição para a produção agroecológica. Como eu falei, ainda se falava pouquíssimo nisso lá em 96, 97, 98. Então, a Greco e esse conjunto de atores internos e externos que estão colocados lá em cima se mobilizam para a criação de uma cooperativa de crédito. Começou a se chamar do Crede Colônia, fundada em 99, depois ela passa a se tornar Cressol, Santa Rosa de Lima, tem agência em todos esses municípios atualmente. Ainda em 99, se constitui um fórum, o fórum é um espaço informal de debate, o fórum dos pequenos municípios das encostas da Serra Geral, que passa, então, a discutir os problemas em diferentes setores, saúde, educação, infraestrutura e coletivamente buscar apoio, articular a possibilidade de políticas, de ações para o enfrentamento dessas dificuldades. Em 1999, em 2004, o fórum se consolida numa agência de desenvolvimento sustentável das encostas da Serra Geral. Em 99 também, veja, 99 foi um ano muito importante nas encostas da Serra Geral, nós criamos, então, a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, que é a associação que se dedica à atividade de agroturismo, eu vou voltar nela mais para frente, então, eu vou falar aqui. 2001, em 98 e 99, nós temos também, não está destacado aí, um projeto bem importante, que foi o programa intermunicipal de agroindústrias modulares em rede. Então, fruto um pouco da articulação do fórum dos pequenos municípios e da análise de contexto da Agreco, essas dificuldades de entregar alface, de entregar brócolis, vida de prateleira dos produtos no mercado, custo de transporte, se chega à conclusão que aqui não dava para avançar sim, não se o objetivo fosse envolver um coletivo maior de agricultores, os produtos, eles tinham que ter vida de prateleira, durar mais, agregar valor para que conseguissem ser transportados e comercializados por mais tempo no destino. Então, em 99, o fórum consegue articular o projeto de agroindústrias de pequeno porte, o projeto inicial era para a construção de 54 indústrias e a lógica era, diferente da lógica convencional, se ousou muito, se propôs, então, que as agroindústrias, elas fossem, primeiro, não fossem agroindústrias individuais de uma família, mas que fossem agroindústrias de um coletivo de famílias ali, de famílias que morassem próximas, que pudessem trabalhar com a mesma matéria-prima e processá-la coletivamente nessa indústria, isso permitiria diluir o investimento, mas também ter fluxo, volume de produção para a unidade conseguir funcionar, manteria-se, então, a lógica do trabalho cooperado e a comercialização, então, seriam agroindústrias diversificadas, né, uma de geleia, outra de suínos, outra de leite, atomatados, mel, um conjunto também que permitisse a Greco ofertar um mix de produtos mais amplo. Finalmente, 27 agroindústrias foram construídas e muitas delas hoje não fazem mais parte da rede de Agreco. Depois a gente pode, mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre o que que não deu certo nesse projeto ideal aí que foi pensado. Outra característica importante que eu esqueci de falar do projeto é que a escolha foi, apesar das dificuldades que isso traria, não situar as agroindústrias nas áreas urbanas ou no centro do município, considerando que não dá para dizer que é urbano, mas sim deixar as unidades próximas aos agricultores e agricultoras, às propriedades rurais. Isso é importante porque facilitaria o trabalho dos agricultores e de alguma forma levaria um pouco mais de desenvolvimento, teria que se trabalhar com as prefeituras para melhorar as estradas até cada unidade, levar comunicação, ter um computador, então, no projeto eram elementos que se sabia seriam desafiadores porque implicaria em deslocamento, em estradas ruins e não internet, não telefone, mas se buscaria conquistar esses elementos, digamos assim, que seriam importantes no processo de construção de desenvolvimento local. em 2001 se cria então uma cooperativa de profissionais a aliar para viabilizar, então, eram muitas instituições atuando novas ali e se cria então uma cooperativa de profissionais para fornecer mão de obra, para ter mão de obra técnica disponível para essas instituições todas que vinham surgindo. Em 2020, em 2002 se constituem duas ecovilas e se faz um movimento bem importante tinha um processo de venda de terra a preço muito, muito barato a época eu estou falando aí de 98 um hectare de terra em Santa Rosa de Lima era comercializado a 200 reais e isso estava levando principalmente as áreas da encosta da Serra da Serra Geral mesmo a venda para pessoas investirem em reflorestamento então o movimento foi que nessas áreas da Serra Geral mas que se mobilizasse coletivos de pessoas em Florianópolis de outras cidades que tivessem o interesse e o compromisso também com a preservação e com esse movimento de desenvolvimento então essas duas ecovilas que foram constituídas tem essa característica em 2003 se constrói se reforma um antigo casarão que havia no bairro Águas Mornas na comunidade de Águas Mornas em Santa Rosa de Lima se restaura e se constrói então um centro de formação em agroecologia e desenvolvimento local e a ideia ali era que fosse a partir das experiências ali desenvolvidas no município de Santa Rosa de Lima mas também no território um espaço para a formação das pessoas do local sempre aliando a prática com a teoria mas também um espaço de formação para quem viesse vinha de fora a região ainda atrai muita gente de todos os cantos do Brasil e até do exterior para acompanhar analisar e estudar o que vem acontecendo 2004 eu já falei da Associação de Desenvolvimento Sustentável e em 2009 a gente tem a fundação da Coopera Greco então veja a associação foi criada em 96 e em 2009 se cria uma cooperativa por que que se mantém as duas e também aí eu vou falar que é uma leitura minha pessoal eu acho que um equívoco enfim nessa decisão aí se mantém as duas entidades a associação ela fica com a missão de cuidar dos princípios do processo de desenvolvimento territorial e tal e a cooperativa ela é principalmente o braço econômico e aí a gente tem na minha visão essa é uma leitura realmente pessoal uma divisão entre o financeiro econômico né e o social de princípios de filosofia e aí infelizmente o mundo que a gente vive é o mundo do econômico e eu acho que isso enfraqueceu muito a Greco o seu protagonismo inclusive a liderança é justamente em 2009 que o que o professor Wilson que já é falecido esse grande idealizador de boa parte disso que eu apresentei vai perdendo espaço dentro da Greco também e acaba lentamente a partir de 2009 se distanciando desse projeto então a gente tem ali né em cima a gente vai 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 construindo um uma explicação digamos assim de como que a quando eu falo acho que é importante fazer um parêntese né esse processo de transição ou de construção de mudança de uma agricultura tradicional lá na época do porco macau para convencional do fumo tirando o agrotóxico no início da Greco até conseguir a certificação orgânica e o esforço do território encaminhar para uma perspectiva de agroecologia é importante aqui de novo o parêntese claro que eu não falo do território como um todo nem todos os agricultores fizeram esse caminho ou chegaram a agroecologia ou a agricultura orgânica mas uma parte dos habitantes ainda uma parte menor dos habitantes a gente ainda tem uma parte maior que se dedica como é em todos os municípios mesmo aqueles que tem agroecologia já como uma coisa forte a gente ainda tem um maior número de propriedades de unidades produtivas que se dedicam à agricultura convencional às vezes pode falar pode parecer que eu estou falando que teve uma mudança de todo todo o território eu acho que um outro marco foi em 2014 quando esse coletivo de pessoas consegue então levar para Santa Rosa de Lima e para as encostas da Serra Geral uma turma da licenciatura em educação do campo então foi uma turma formou 20 tantos estudantes e a gente vai então construindo aí uma cesta de bens e serviços que veja uma ação dessas isolada que eu apresentei não por si só não promoveriam o desenvolvimento do território é esse esforço de tantas ações de tantas entidades algumas que se perenizaram no tempo estão aí com mais dificuldade menos dificuldade como a Greco que nesse momento enfrenta uma grande dificuldade ou a colhida que está aí também completou 20 anos a cooperativa de crédito outras que tiveram uma importância muito grande em determinado momento como o Fórum e a ADS mas esse esforço que nos nos leva a compreensão desse processo de construção de desenvolvimento territorial acho que eu já falei um pouco disso quais são as evidências da contribuição no processo de construção territorial então a gente vai tendo apesar de ser minoria mas uma inclusão da produção orgânica e da agroecologia acho que a gente tem as duas coisas muito presentes no território muitos agricultores na Greco e na colhida outros saíram da Greco mas guardaram essa forma de produção tecido social então o tanto de organizações acho que ficou claro ali no slide o tanto de organizações sociais que surgiram de negócios jovens ficaram e voltaram para as propriedades nós temos vários indicadores várias dissertações e teses que mostram a contribuição dessas diferentes iniciativas para um processo de construção de um território claro que tem muitos problemas e aí eu queria eu não vou me ater muito aos problemas eu acho que na nossa enfim em determinado momento a gente vai poder conversar mais sobre isso mas o livro que está referenciado ao final dessa aula do professor Wilson agroecologia sem agricultores locais é um faz uma análise importante dessa opção da Greco principalmente em relação à agroindustrialização que no meu entendimento direciona a entidade a essa lógica mais de mercado de de viabilização através da cooperagreco do aspecto econômico você tem a implantação de 20 e tantas agroindústrias os agricultores fizeram financiamento a ideia do condomínio do trabalhar em parceria em muitos casos não funcionou muito dono e essa enquanto tinha uma assistência técnica muito presente mediando conflitos a coisa foi mas do ponto de vista quando no momento que essa assistência técnica ela é retirada por parte do Estado o dia a dia consumiu os produtores que deram pouco conta de trabalhar coletivamente nos condomínios nas agroindústrias e de se dedicar aos princípios e ao econômico então é claro que eu não estou generalizando mas muitas agroindústrias não foram para frente e a gente o que acabou acontecendo algumas agroindústrias os agricultores se passaram a se dedicar menos à produção à matéria-prima passaram a comprar matéria-prima de outros agricultores inclusive de outros municípios e se dedicaram mais ao processamento nas unidades do ponto de vista do desenvolvimento local a gente pode avaliar de duas perspectivas de um por um lado essas unidades estão gerando trabalho renda oportunidades no meio rural do ponto de vista daquilo que era o ideal do colaborativo do solidário a produção e diversificação das propriedades nem tudo que se almejou se conseguiu bom queria então agora dedicar um pouquinho de tempo para falar da acolhida na colônia essa associação que surgiu em 99 na acolhida o turismo ele é visto como uma ferramenta para fortalecer a agricultura familiar então não se tem um fim ali a atividade turística ela não é o fim mas ela é o meio para permitir esse contato digamos assim entre o produtor e o consumidor a ideia é que o princípio que está por trás do agroturismo é que se o consumidor tiver a oportunidade de visitar a casa dos agricultores e agricultoras que produzem o seu alimento especialmente seu alimento orgânico ele vai ser muito mais ativo na defesa desse tipo de produção mais engajado do ponto de vista da comercialização então o agroturismo ele tem essa 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 meta digamos assim também uma 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 forma de resistência ao modelo agrícola que elimina falando a gente já conversou bastante sobre isso o individualismo a produção com veneno ele se pauta aí pela produção por propriedades por agricultores que produzem sem veneno e também é uma perspectiva que é a perspectiva predominante de turismo que é o turismo de massa aquele que é muito homogenizador você viajar para as mesmas para cadeias de restaurantes de hotéis que oferecem o mesmo padrão em todo lugar comer o mesmo tipo de comida o agroturismo aqui se pauta a gente fala que é um turismo situado específico de cada propriedade de cada lugar valorizando aquele saber o turismo de convivência é um turismo de conteúdo essa foto é uma fotografia da pousada Frey House é uma pousada rural lá no município de Lauro Miller também bem no paredão da Serra Geral uma casinha de madeira muito muito agradável essa é o modelo de sinalização da acolhida na colônia e eu uso essa imagem para explicar o conceito de implantação dos negócios turísticos que estão por trás da nossa metodologia a ideia tudo a partir de aprendizados vendo o esforço que os agricultores fizeram na Greco e no território com a implantação das agroindústrias a pressão que os financiamentos causaram nas pessoas até no direcionamento mesmo do desenvolvimento da produção não dá tempo de produzir a gente precisa comprar pronto então a acolhida ela não quis seguir esse caminho e ela então trabalhou com o princípio da adaptação de estruturas que já haviam nas propriedades a pergunta que a gente se faz é o que o turista precisa quando vem para o município precisa dormir precisa comer precisa passear se divertir fazer atividades de lazer ele precisa comprar então quando a gente vai numa propriedade rural sempre com o princípio lá das metodologias participativas o conjunto de agricultores que avalia a propriedade do vizinho ele olha pensando o que que o que que é possível fazer aqui na estrutura que já tem com pequenas reformas ou aproveitando alguma estrutura que é subutilizada que não implique num grande investimento então mesmo que o sonho da família seja ter uma pousada se ela não tem nenhum quarto vago na casa que pudesse ser adaptado ninguém vai recomendar para ela começar com uma pousada fazer um financiamento e tal então a ideia que é reforçada aí na placa de sinalização é da evolução a família geralmente começa com uma plaquinha daquelas ali quartos aí ela tem agroecologia aí deu certo ela começou ganhou algum dinheiro gostou de trabalhar com turismo ela vai inserindo novas placas novos serviços na sua propriedade rural então aqui são alguns exemplos dessa transformação que a gente busca aqui claro né uma estufa de fumo que estava abandonada na propriedade que virou uma pousada são sete quartos dentro dessa antiga estrutura de estufa de fumo o forno que era usado para queimar a lenha que vira uma sauna isso lá em Anetápolis na pousada Passárgada a banheira que era usada para dar água para as vacas que vira um quartinho uma banheira para banhos terapêuticos na pousada Vitória então sempre com esse olhar aproveitamos paiol aproveitamos quartos ociosos sempre esse olhar do aproveitamento daquilo que está sendo subutilizado ou abandonado na propriedade o que é interessante assim o que nos orienta na acolhida na colônia é que são muitas dificuldades mas as soluções que a gente busca desenvolver elas precisam sempre estar pautadas na realidade na realidade local nas necessidades da população principalmente ali dos dos nossos agricultores e agricultores e ter sim uma grande força inovadora interessante porque imaginem quando começamos com a acolhida na colônia em 99 muitos diziam que era loucura imagina quem vai vir nesse espaço estrada ruim não tem telefone uma casa simples então de alguma forma muito inovador tudo que foi feito do ponto de vista da adaptação da oferta de serviços nas propriedades rurais e outro ponto é que nessa carência aí nas ausências do Estado essa criatividade mas também a capacidade de mobilização de pessoas de recursos então eu citei lá no início os filhos da terra os que tinham nascido e saído a acolhida hoje ela tem uma associação de amigos e amigas que colaboram boa parte do trabalho de assistência técnica prestado aos nossos associados ele é feito por voluntários turistas e que 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 se comprometeram de alguma forma ali com trabalho que acham um projeto bonito então que que se colocam à disposição então essa capacidade aí de mobilização é importantíssima e e e essa capacidade também né de adaptação para a criação de dinâmicas locais de desenvolvimento eu acho que que a o meu entendimento é que a Greco e a acolhida e as outras instituições que surgiram no território elas foram tem esse esse ponto muito muito positivo aí de conseguir inovar num território muito desafiador só para para ilustrar alguns produtos e serviços que são oferecidos pelos agricultores e agricultoras da rede acolhida então colipag pequenas pousadas nessa nessa imagem mais à direita aí a gente vê o detalhe de um quarto preparado inclusive acho que aqui era uma lua de mel e aí é interessante o cobertor é feito pelos agricultores pela agricultora a cortina é feita pelo agricultor o tapete então a gente vai tentando o cobertor dobrado cobertor dobrado é de lã de ovelha então a gente vai tentando usar elementos ali do território recursos do território para decoração para lembrem o que eu falei da qualidade de reputação as pessoas buscam encontrar um ambiente bem bem caracterizado com o rural a foto a imagem da esquerda então é um sítio no alto vale do Itajaí e essa é uma outra coisa bem bem presente importante na acolhida na colônia os agricultores os visitantes essa interação tomar café junto conviver falar sobre o que está ali na mesa sendo servido a origem dos produtos essa é outra coisa bem importante falando da pandemia no território especialmente em relação à acolhida na colônia imaginem vocês no início da pandemia as propriedades rurais fecharam durante 20 anos o esforço da acolhida na colônia foi que os agricultores e agricultoras não precisassem mais sair das suas propriedades para vender os seus produtos enfrentar aqueles cento e tantos quilômetros mas que eles pudessem vender na mesa como refeição agregando valor e o excedente fosse vendido para o visitante depois no final da sua visita inclusive nossa propaganda era que se o visitante aproveitasse para comprar na visita parte da viagem ele estaria pagando o que que acontece com o fechamento das propriedades os agricultores ficaram com a produção encalhada e sem turistas sem a renda do turismo e aí interessante essa questão dos amigos dos visitantes rapidamente um grupo se articulou de pessoas de agricultores com o problema com os amigos turistas para pensar uma solução e a solução foi a construção desse programa da horta à mesa é uma iniciativa de circuito curto de venda direta então a cada 15 dias agricultores de diferentes municípios da acolhida colocam num site na internet faz a feira chama os produtos que tem para venda os consumidores fazem as suas encomendas e aí os agricultores trazem aí tem um esquema de entrega então importante um programa que começou no início da pandemia vender com uma vendendo mil e tantos reais por entrega e hoje tem entregas que chegam a 10 mil reais um programa que veio para ficar e nos mostrou a importância da manutenção da diversificação das atividades colocar todos os ovos no mesmo cesto não é realmente interessante e além disso a importância que essa iniciativa está demonstrando da manutenção de vínculos entre visitantes e visitados então é muito mais difícil conquistar um cliente novo e principalmente um cliente consciente engajado do que você se esforçar para manter o vínculo e manter aquele cliente que você já conquistou então um aprendizado aí da pandemia dois um é que é importante manter a diversificação então o programa veio para ficar mas também essa questão da manutenção dos vínculos e aí uma outra coisa que foi muito legal e emocionante inclusive foi o o programa o o território das encostas e principalmente através da acolhida na colônia ela faz a adesão e passa a coordenar participar da coordenação desse programa chamado orgânico solidário também uma ação da decorrente da pandemia é um programa nacional que acontece em outros estados começou em março em São Paulo em março de 2020 aqui no estado de Santa Catarina então ele começa em abril do mesmo ano e é um programa que busca então comprar alimentos orgânicos de agricultores familiares a um preço justo que significa preço justo né justo para os agricultores mas que permita a compra e doação hoje a gente pratica o valor mais barato para o programa orgânico solidário a gente compra com o valor do quilo do orgânico mais barato de toda a grande Florianópolis então um programa que surge para levar alimentos orgânicos também então para famílias que estão em situação de insegurança alimentar aqui na grande Florianópolis veja de um lado apoiar pequenos agricultores e se escolhe aqui em Florianópolis na colhida priorizar principalmente propriedades que tivessem prioridade de compra né para propriedades que tivessem ou que fossem lideradas por mulheres e jovens não é exclusivo mas é prioritário então apoiar agricultores de um lado e levar esses alimentos orgânicos em complementação a cesta básica tradicional para famílias que estivessem e estejam em situação de insegurança alimentar o programa ele é operacionalizado através de um time de voluntários e de captação de doação então pessoas físicas jurídicas tem várias campanhas aí de arrecadação para o orgânico solidário pessoas físicas e jurídicas doam recurso com esse recurso através da colhida nós compramos os alimentos com esse preço justo um time de voluntários se reúne toda quinta-feira às sete e meia da manhã na UFSC para montar essas caixas e levar para as comunidades o transporte também é feito de forma voluntária por uma empresa aqui de Florianópolis atualmente o orgânico solidário atende quatrocentas famílias aqui de Florianópolis nessa condição de insegurança alimentar além do lar recanto do carinho até maio desse ano nós conseguimos comprar entregar 30 toneladas de alimentos além de outros tantos quilos que foram doação direta dos agricultores de parceiros para mais famílias que não estão aí nessa conta oficial digamos assim do programa e aí aqui a gente tem algumas imagens as cestas que nós as caixas que nós entregamos essa imagem aqui da de baixo lá uma entrega na cana associação de moradores ali do morro do Mocotó e todas as nossas cestas elas acompanham um boletim informativo que é esse que aparece na imagem também dobrado o boletim informativo ele traz de um lado algum texto mais reflexivo sobre agroecologia sobre a situação da fome enfim diferentes aspectos aí que a gente considera importantes chegar a informação na comunidade e no verso ele traz receitas de aproveitamento integral e de uso dos alimentos da cesta porque é uma realidade que eu acho que a gente precisa refletir discutir muito em todos os ambientes é que infelizmente o alimento orgânico ele não é uma realidade na periferia de nenhuma cidade não é diferente aqui em Florianópolis aliás boa parte desses moradores nem consome frutas, verduras e legumes não dá para dizer que há um consumo há uma uma série de dificuldades claro econômicas mas também de disponibilidade de venda então a gente no orgânico vem conversando sobre isso para além desse programa que a gente considera fundamental a sua manutenção porque um programa de doação sempre vai existir pessoas que não podem comprar e que precisam comer mas também pensar estratégias de realmente conseguir estabelecer circuitos curtos dentro das comunidades dentro da periferia que esse alimento orgânico seja também acessível para outras pessoas então esse é o desafio a gente vem fazendo uma série de debates com as comunidades que a gente vem atendendo no sentido de pensar como que pode de fato se construir uma solidariedade campo-cidade no sentido de claro o agricultor talvez não possa doar mas como que ele pode vender um preço talvez com maior quantidade vender um preço menor sexta feira que tipo de formato seria mais viável para a gente começar essa experiência então e finalizando ali na imagem a gente também é importante que o orgânico solidário claro tem o aspecto da doação financeira para a gente poder comprar os alimentos mas um aspecto que é bem importante que eu gostaria de ressaltar e que eu já falei anteriormente é essa mobilização de atores né então quase tudo aí a diagramação do boletim é feita por voluntário transporte é feito por voluntário as caixas são doadas por uma empresa e toda entrega nossa acompanha a gente doa máscara para as famílias tem bastante dificuldade aí do uso de máscaras mas a gente tem feito um esforço bem grande a gente conseguiu uma parceria também com uma empresa bem grande que nos doou 10 mil máscaras então toda a caixa vai acompanhada de máscaras a gente sabe que distanciamento álcool uso de máscaras são fundamentais aí para dificultar a disseminação do coronavírus como que a gente avança e quais são os desafios desse momento eu acho que o grande desafio em todas as entidades que surgiram ali no processo de construção no território mas de muitas iniciativas que eu conheço em Santa Catarina muito bacanas e no país é a manutenção desse espírito associativo e da solidariedade aquilo que move que move para a criação para o enfrentamento das dificuldades mas o risco de ser consumido pela sociedade que a gente vive pelos valores dessa sociedade que são muito fortes é difícil assim então o trabalho de animação dessas organizações de chamada de consciência e de criação de mecanismos mesmo mecanismos mesmo que permitem avaliar e coletivamente a participação dos diferentes membros eu acho que é bem importante falando principalmente do caso da acolhida na colônia mas também da greco e do território a gente tem a questão dos novos rurais quando o projeto começou prioritariamente se trabalhavam com essa se trabalhava com essa categoria dos agricultores e agricultoras familiares mas hoje a gente tem um conjunto de novos atores de neo-rurais digamos assim que durante muito tempo foram negligenciados e até de alguma forma fazendo a própria autocrítica uma visão preconceituosa desse público no sentido de tirar espaço dos agricultores de comprar terra de agricultores mas hoje a gente começa a ver e ter indícios muito claros que são atores muito importantes nesse processo de construção de desenvolvimento rural são pessoas que em sua maioria fazem uma opção uma escolha de vida de moradia de construção de futuro nesses territórios e que tem muito a somar então acho que sim precisam ser incluídos nesses processos se é que já não estão ser incluídos e precisa-se conversar francamente sobre essas formas de fato há sim momentos em que a participação de agricultores e agricultoras e desses atores nos mesmos espaços é tensão tensionado mas a construção de soluções ela precisa pautar a inclusão desses autores eu acho que distanciamento de alguns princípios lá iniciais do projeto essa relação agricultura e turismo quando a gente fala que é uma atividade complementar por várias razões falta de mão de obra expansão do mercado de agroturismo também mas há sim uma tendência o que nos leva também a essa crise que a pandemia mostra de colocar todos os ovos no mesmo balai então a importância de manter esse princípio do equilíbrio da equidade entre atividades desse compromisso com a produção de alimentos limpos o tipo de turismo a manter a fidelidade com esses com esses princípios que eu citei anteriormente do turismo de conteúdo do turismo de proximidade da capacidade de acolhimento que permite essas relações uma propriedade que recebe 100 pessoas certamente não vai permitir esse relacionamento visitante visitado e aí eu acho que um grande item por mais que a gente tenha conseguido em alguns momentos avançar na questão da sucessão limitar o êxito a êxito a gente ainda tem muitas unidades familiares que não tem perspectiva de continuidade então também acho que é importantíssimo o fato a gente tem aí alguns prêmios que a acolhida na colônia conquistou ao longo da sua trajetória de duas décadas é importante porque nos indicam claro que não é só isso mas também nos indicam que o trabalho que vem sendo feito está no caminho o prêmio de inovação tecnológica de inovação social desculpa o prêmio dos objetivos do milênio a questão de gênero reconhecimento no turismo reconhecimento na agricultura então acho que são são os temas pelos quais a gente luta mesmo dentro da da acolhida na colônia então para finalizar e respondendo lá a pergunta feita no início sobre a participação da permacultura no processo de construção territorial eu queria finalizar com esse slide falando que apesar de reconhecer como pesquisadora do território mas também como uma pessoa que participou e participa até hoje muito das atividades basicamente o que a gente chama na academia de pesquisação ou pesquisa aplicada o tempo inteiro apesar de reconhecer que a gente tem muitos buracos no nosso queijo muitas coisas que não saíram como estava planejado o papel aceitar tudo os projetos eu queria dizer que a gente avança muito ali no processo de construção de território e na transformação essa transformação desse espaço que era um lugar realmente num espaço território onde tem pertencimento onde tem identidade onde também tem relações de poder dentro do grupo do grupo que eu falo das diferentes iniciativas que participam desse processo de construção territorial mas também entre projetos aí também é o território das empresas fumageiras aí também é o território do modelo capitalista que a gente vive então é sempre uma relação de uma disputa mas a gente pode ver claramente e aí a fala dessa agricultora tentando explicar como que ela avaliava os avanços no território e ela cita essa passagem que eu acho muito interessante que pra mim diz muito ela falou ah outro dia eu tava lá no consultório em Florianópolis e aí conversando na antes sala uma pessoa pergunta de onde tu era sou de Santa Rosa e a pessoa então responde Santa Rosa de Lima poxa já estive lá e a e a agricultora disse poxa antes há alguns anos atrás quando eu ia falar sobre Santa Rosa de Lima a pergunta era nunca ouvi falar existe fica onde então um reconhecimento aí do território externo mas também interno não é não é não é possível a gente imaginar que um lugar ele vai conseguir se desenvolver se nem as pessoas do lugar acreditam nele né então eu acho que a gente tem muitos êxitos alguns gaps ainda muitos mas muitos êxitos aí nesse nesse trabalho e falando da permacultura ao longo das telas eu fui mostrando então vários princípios apesar de de nem a greca e a colhida adotar oficialmente assim a permacultura mas estão presentes e os princípios da permacultura estão claramente presentes em muito do que se fez no território é isso seguimos e aí e aí Obrigado.